Opa, salve, salve galera, beleza? Arty Jr aqui, serem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar dele, o Gladiador, um dos campeões que eu mais deixei estagnado na conta e fingi que não existia por não saber utilizá-lo. Porém, claro, tanto ao meu ganho e tanto pro ganho do público que vai estar assistindo esse vídeo, vai ser informações a mais, eu dei uma breve pesquisada sobre suas habilidades, uma parte sobre sua rotação, porque eu acho que o que mais importa é você saber utilizar o oponente, quanto mais você saber utilizar o seu campeão, melhor vai ser pra você. Claro, o Gladiador, ele é um campeão de utilidade? Sim e não, porque a parada dele é o dano bruto e o dano explosivo, mas ele também tem suas utilidades. Por exemplo, ele tem as cargas de vigilância com o que faz com que ele não erra, então enquanto ele tiver aquela carga de vigilância, ele não irá errar. Ele também causa onda de frio e também incinerar. Onda de frio no ataque especial 1 e a onda de frio faz com que seus oponentes não esquivem. O incinerar já vem do ataque especial 2 do Gladiador, que em minha opinião é o melhor ataque especial dele no quesito dano, mas na rotação dele não é o que a gente vai utilizar. Ele também tem ataque especial 3, nunca soltei, talvez eu solte em alguma luta que eu fizer com ele, mas eu não... Pelo que eu sei, não tem muita utilidade o ataque especial 3 dele, a parada é o ataque especial 1 e as intimidações. Intimidação passiva, como é que você vai fazer pro seu oponente sofrer com essa intimidação? É só soltar o ataque pesado, beleza? Seu oponente vai ficar intimidado passivamente, aí você pode bater ou diretamente ou na defesa do seu oponente, que você vai estar ganhando as cargas de confiança, que tem um máximo de 25, beleza? Carga de confiança vai no máximo de 25. Ele também tem uma habilidade parecida com o Duin com a Vespa, só que mais com a Vespa, porque ele não depende de debilitação para que seja ativado, e sim de combo. Então, por exemplo, se eu estiver no meio de um combo ali, né? Médio, leve, leve, eu posso soltar um ataque pesado, porque meu oponente vai ser atordoado passivamente, e no momento que meu ataque pesado atingir meu oponente, meu oponente já vai estar intimidado, beleza? A partir daí, a gente vai bater na defesa até acumular as 25 cargas de confiança, e aí a gente vai começar a soltar o ataque especial 1, para a gente ganhar o insuperável. Também tem aquele incentivo que, se eu não me engano, é um bônus que faz com que o gladiador seja imune a anular, beleza? Não é certeza, tá? É uma suposição, depois eu dou uma confirmada para vocês aqui. E aí, o que você vai fazer? Quando você atar o ataque especial 1 e o insuperável for ativo no gladiador, você fica forçando ali o ataque especial do seu oponente, né? Um oponente que tenha uma quantidade de hit no ataque especial melhor, por exemplo, o Duende Verde aqui do At-7, que o ataque especial 1 dele solta um monte de soco, um chicote da barriga, e aí você vai bater, tentar bater sincronizadamente. Ou não sei se o sincronizado é obrigatório ou não, pelo que eu entendi não, porque no soldado invernal funcionou bem no ataque especial 2. No especial do Duende também vai funcionar bem. Eu cometi um erro de deixar o Duende soltar o ataque especial 2, e cara, custou, tá? Mas não se preocupem, quando se trata tipo o ataque especial 1, esse Duende aqui, o gladiador, quando está insuperável, ele também tem uma resistência, né? O ataque especial não vai ser tão nocivo, é tipo o Adam Arlock naquela câmera, aquela câmera que vai reduzir o dano em 90%, então é mais ou menos isso que acontece aqui também com o gladiador. E você bate durante a animação do ataque especial do seu oponente, que aí o dano que cria pra você vai pro seu oponente, entendeu? Só que tome cuidado, porque se o seu oponente tiver um ataque muito forte, igual aquele especial 2 Duende que cuspou pra caramba, pode ser que dá ruim, tá? O meu gladiador tá R1, se ele tivesse R2, R3, puxa, ele estaria muito mais forte, e a terminação vai ser muito mais rápida. Mas pra mim, o que ele tá fazendo, R1 já tá bem insatisfatório, fora que o meu também tá duplicado. Cara, olha esse dano do ataque especial 2. Creio eu que foi por causa da quebra de armadura. Creio eu, beleza? Ele também tava com umas fúrias, mas eu acho que o que mais fez com que o gladiador sofresse fosse as quebra de armadura. Mas enfim, o cara sobreviveu, tá regenerando, se tá vivo, beleza. Aí, ó, o ataque especial 1, eu começo a bater no ataque especial 1 do Duende Vermelho, e ele vai sofrendo o dano que eu sofreria, né? Ele sofre no lugar. Então, meio que o gladiador, é como se ele fosse um Namor, só que pra ataque especial, beleza? Então, cara, é um campeão show de bola, recomendo demais você subir. Ele vai ser útil pra você em bastante situação, em nó de vacilo, em nó de esquiva, até escudo de poder também, porque o ataque especial dele é muito bom, muito forte. Lembra agora, se é ego inflamado, o nó, é levantamento de peso, né? Que você só vai conseguir causar um grande decente se você tiver bônus. E isso o gladiador tem de sobra, né? As confianças dele são ativas, não são passivas, então vai contar como bônus. Ele também tem o superável lá, que também vai contar como bônus. Ele tem o não bloqueável, quando você solta o ataque pesado, o que é muito bom, ofensivamente falando. É claro, contra o senhor sinistro, vai funcionar essa bodega? Não vai funcionar, cara. Não vai, porque tem campeões, cara, igual o sinistro, que infelizmente são imunes a ataques, são bloqueáveis, né? Infelizmente pra gente, que tá como atacante, mas pra defensor, são ótimos. Mas galera, esse foi o vídeo, esse foi um resumão das suas habilidades aqui. Então, deixa eu tentar comprimir toda essa informação que eu passei no vídeo, que eu acho que não foi pouca, pra passar aqui como uma forma de rotação simples aqui pra você. Então você, vamos recapitular. Você vai soltar o pesado, o seu oponente vai ficar intimidado, e você vai começar a bater com o gladiador, enquanto essa intimidação estiver ativa. Você vai soltar mais um pesado, você vai fazendo isso, até juntar as 25 confianças. Juntando as 25 confianças, você solta o ataque especial 1, para que você fique insuperável. Você ficando insuperável, faça com que o seu oponente solte o ataque especial, e seu oponente soltar o ataque especial, você começa a bater em cima do ataque especial do seu oponente, e você vai começar a estornar o dano que você sofreria pelo ataque especial. Mas, o vídeo acaba aqui, galera. É isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não estar perdendo nenhuma novidade. Se tiver um hype sobrando aí, seria muito legal da parte de você, se você pudesse deixar o seu hype aí no vídeo, para que o nosso vídeo esteja chegando para mais pessoas, vocês vão estar ajudando demais. Se você pudesse se tornar um membro também para estar ajudando a gente, seria muito interessante, ia gostar demais, ia ficar muito grato. Nós vamos sim dar uma repaginada nos membros, novidades para os membros, tudo mais. Os vídeos, por exemplo, chegam para os membros primeiro, depois vai para o público geral. Então, se você quiser receber o vídeo antecipado, nós vamos mandar para os membros. Também vamos criar um grupo no WhatsApp só para os membros, beleza? Para os membros do canal vai ter um grupo no WhatsApp. E talvez a gente tenha até uma brincada nos bastidores, né? A gente mostre como é que a gente faz vídeo, tudo mais. Mas isso só para os membros, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por tudo. Eu sou o Art Júnior. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.